O Atlético Paranaense e o Palmeiras, o secador aqui já tá on, pô, tá ligado? É aquele pique, pô, e o Botafogo hoje também vai perder, mano Tá de sacanagem, pô? Meu Mendon venceu ontem, e Palmeiras, só aguarda, tá? Sua hora tá chegando, valeu? Sua hora tá chegando, guarda, pô Que isso, mano O Edda que tá caído ali O Edda que também é um pouco mais baixo que ele, ele tentou dar aquela... E pegou, porque ele pegou certamente Malu Que isso, mano Pra quê? Pra quê? Ah, ele tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem Ah, foi nada, foi nada Já tava quase fora, só ocupou espaço, mano Não precisa ver se a bola tá, tá em jogo ainda Até nisso E pelo que a gente tá vendo da, da dinâmica dos movimentos dos dois, né Assim, dificilmente o Hendrik checaria se o Zé... Não, e... Era só o Zé Bando proteger Proteger, não precisava colocar o corpo à frente Não é nem um jogo que tá quente pra isso, né Se fosse um lance aqui, eu ia ter decisão do outro agora Atenção Ah, tá de sacanagem, mano Porra, tá dando pênalti para o Palmeiras aí, ó Pênalti para o Palmeiras, pênalti de... Presente para o Palmeiras Ó, foi Ô, Toreto, porra Pô, o cara também é burrão, mané Vai direto no Hendrik, que esquece a bola O Gustavo Gomes agora perguntou no banco em relação a quem vai bater o pênalti Esse vai ser o Hendrik mesmo O Hendrik tá com a bola na mão E agora o Gomes se aproxima pra conversar com o Hendrik O detalhe é o seguinte, né Aqui foi o palco em que o Hendrik fez chover Fez a virada do Palmeiras no ano passado Seus dois primeiros gols como profissional E é ele quem vai com a batida do pênalti aqui na Liga Arena É um estádio que traz lembranças muito boas Pra Jóia do Verdão Hendrik pra cobrança do pênalti Lá vem ele pênalti O para, Cavalo Paraguai Ô Hendrik, cadê você? O Vitor Roque é melhor do que você Olhe, olhe Breno Lopes perdeu gol de 2020, mano Que isso, mano Ah, vai se ferrar, cara Que isso, a defesa dormiu, mano Pelo amor de Deus, cara Sai fora, mano Sim, aí tudo Hendrik O sabendo perfeito do Breno Lopes Ele pode até desperdiçar uma chance Duas não Na segunda ele não perdoa Ele mergulha pro cabeceio No contrapé do Neolink Veja a trave e entra O Palmeiras sai na frente É gol da joia Um para o Palmeiras Zero para o Atlético Mauro Bet É socanagem, caraca Peso doco Se perde o pênalti Não perde a calma Não perde a compostura Não perde o imenso talento que tem Um jogo pro 9 Com o Hendrik Um jogo pro 9 Para o Vitor Roque O Palmeiras Se não tem mais a bola É mais perigoso Com o furacão E abre a contagem Não, obrigado O bom, mas isso aí É gol de centroavante Matar Oi, maestro É, olhando a movimentação dele Ele espera o momento exato Obviamente que meio gol É do Breno O garoto A personalidade mostrou Que sabe fazer o gol E não se apala tão fácil Então, pelo gol do Palmeiras E pelo gol do Floresta Foi responsável Por essa movimentação perfeita É isso, mano Dá no gol, gente Caralho, mané Pelo amor de Deus, cara Meu Deus do céu, mano Caralho Que porra, mano Bruno Lopes Segura Trai a marcação Aí o Vanderlã Escapa Que é o peito Que é o peito Que é o peito Que é o peito Que dá o Vanderlã Quando o Pog O Vanderlã E deu certo E deu certo Menino Lindo Aí tá de sacanagem, mano É o peito É o peito É o peito É o peito Tem um desvio, olha lá, o bote do Maderman, o menino ajeita, recebe de volta, ela desvia do Thiago Eleni e entra, matando o Leolink, ampliando, desvio fatal, 2 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Paranaense, e aí Maestro Douglas? O que a gente estava falando, o que falta para o Atlético é isso, essa necessidade da hora de recuperar a bola, o famoso perde pressão, foi atrás, recuperou a bola, fez a jogada, acurizou o Leolink, é impossível de fazer essa defesa, e aí o Leolink é muito melhor na partida. Para falar com outros atletas do Atlético Paranaense, para ele os dois jogadores-chave para tentar mudar o jogo são eles. É, nessa conversa vai surgir efeito, o huracão está tentando agredir, não está fácil o cruzamento do fio, desvio, Vitor Rocha, está no golpe, está no golpe, está no golpe, tentou de novo, caído, o Leolink pega, reclamação de pênalti. É, seu Jean-Pierre, obviamente que o bar vai fazer análise, nós vamos ver a repetição aqui, o Kelvin Cruz, o Vitor Bueno desvio, o Vitor Rocha bate, olha, tenho dúvidas, se não pegou no braço do Garcia. O braço, talvez o braço esquerdo, mas os ângulos que a gente está vendo, talvez esse mostre, olha, que você tem uma visão um pouco mais em frente. Vitor Bueno desvio, vendo? Vitor Bueno desvio, Vitor Bueno desvio, e vendo? Vitor Moreira, olha, Mauro sem não, hein? Vitor Bueno. Vitor Bueno, não eu não marcaria, ele tem que ser um rito antinatural muito próximo... Vitor Bueno, Vitor Bueno, Vitor Bueno do outro braço da plusão, não tinha visto ela vai bater nesse outro braço. Vou chamar aí. Não, não, é. Vitor Bueno. O que eu faço que achei que era no outro braço. Esse ângulo, esse ângulo por trás, eu acho que o Garcia tá dentro. E aí, Dom Blas? É, eu acho que o Brasil tá na cabeça. O Dom Blas tá pra eles, eu não tinha visto o Brasil. Esse ângulo, o Brasso tá na cabeça. Atenção, penalti! O Garcia vai ser expulso, porque ele já tem amarelo. Vamos lá! Atenção, o Garcia vai ser expulso do jogo. Mas o que é isso, mano? Ele vai tomar um segundo amarelo. É uma coisa forte demais, mano. Ah, tchau! Vai pro chuveiro! E o primeiro amarelo, sem eslêndio... Só tem verme! É recomeço de jogo, né? Aterral, né? E a torcida do Atlético aumenta o volume! Que isso, meu mané? É bom demais tocar o Palmeiras! E aí? Chance de diminuir! Os pés de Vitor Bueno! Vitor Bueno! O Everton Goleiro da Seleção Brasileira no meio do gol! Um lance que pode mudar toda a história do segundo tempo! Vitor Bueno pro pênalti! São 21 minutos! Palmeiras agora com o homem a menos! Relaxa, Vitor Bueno! Autorizado! O Everton vai pulando, vai saltitando em cima da linha! Vitor Bueno! Toma, Palmeiras! Toma, Palmeiras! Tecador on-fire! O Atlético! Tem jogo! E tem muito jogo! Vitor Bueno de vitói! Bola de um lado! O Everton Goleiro! Dois para o Palmeiras! Um papo atlético! O Atlético agora tem a força do seu torcedor na arena! E um jogador a mais, Mauro Betting! O primeiro gol do Campeonato Brasileiro, Vitor Bueno, que vinha jogando bem, até esse jogo não estava legal na partida, mas pode ser outro jogo, né? Tem para ver como é que praticamente... Voltou! Que bola! Que bola! Que bola! É lá, porra! Toma, Palmeiras! Oh! Chupa, Palmeiras! Chupa, Palmeiras! Caraca! Chupa, Palmeiras! Pode esperar! Pode esperar! A sua hora vai chegar! A joia vai chegar! A joia vai chegar! Pode esperar! Pode esperar! A sua hora vai chegar! Em cinco minutos! Pronto! Que jogador! 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 um defensor do cartão, você poderia ter tirado e já evitado esse tipo de problema chamou o Atlético pra cima, o Atlético em 5 minutos acabou empatando o jogo o Torreco mostrando que é um pouco loucita também outro jogo, e agora tem falta de ataque do Vitor Buen, ele vai tomar o amarelo, chegou descobernado ali último lance do jogo antes do último lance da TNT o último lance do jogo é do Palmeiras o Gabriel Menino pediu a bola o Luan começa com ele o Thiago Elano fica ali o pessoal do Atlético tenta dar uma atrapalhada tenta dar uma catimbada, a gente já tá além do 53, do tempo que o Jean-Pierre prometeu Menino pra cobrança 4 na barreira do Atlético o Gomes vai lá passa uma última instrução pro Gabriel Menino será que ele vem direto? será que é o lance da vitória do Palmeiras? último lance do jogo, torcedor do Furacão se segurando, Menino não, não, não o direto pra fora e o Gustavo Mendes era com calma, era mais embaixo tinham duas opções pra cruzamento fim de jogo e que jogo em Curitiba dois para o Atlético, dois para o Palmeiras temos muito o que falar no último lance eu tenho gostado, viu, Otávio Neto o estadou do Atlético agora reclama pro Arno tem gostado muito do nível desse brasileiro e esse jogo de hoje acabou, rapaziada ele não é inscrito se inscreve no canal deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificação valeu, galera tamo junto essa aí mesmo isso daqui é o futebol e é isso que nos alegra valeu, rapaziada o jogo foi emoção valeu, tamo junto aquele futebol vá, por chama DJ para de falar que tu é minha namorra divulga no currículo DJ acertou na massa falando pra novinha